O Biladir que chegou e é o terror do Obama Dá uma olhada nos menininho do jeito que eles andam E aí DJ B? Estilo da Tony Gump que anda pela favela As menininho da Kiana é chamada de Cruella Se você não tá ligado, é o terror tá na pista A pavora rocalcada e também as talaritas Ponte dos Iraqueanos que aterroriza a rua Ponte dos Iraqueanos que os pilotos de fuga O Biladir que chegou, nós é o terror do Obama A gente de Puma diz que também de D. Gabbana Então olha pro relógio, é hora da Marihuana Esse é o Ziraquiano e do jeito que a gente anda É meia preta, é meia branca, é meia branca, é meia preta É meia branca, é meia branca, é meia branca, é meia branca O Biladir que chegou e é o terror do Obama Dá uma olhada nos menininho do jeito que eles andam Estilo da Tony Gunter que anda pela favela As menininho da Kiana é chamada de Cruella Se você não tá ligado, é o terror tá na pista Ponte dos Iraqueanos que aterroriza a rua Ponte dos Iraqueanos que os pilotos de fuga O Biladir que chegou, nós é o terror do Obama A gente de Puma diz que também de D. Gabbana Então olha pro relógio, é hora da Marihuana Esse é o Ziraquiano e do jeito que a gente anda É meia preta, é meia branca, é meia branca, é meia branca É meia branca, é meia branca É ponte dos Iraqueanos e do jeito que a gente anda É meia preta, é meia branca, é meia preta, é meia branca, é meia branca A versão salva é foda, esse mano é monstrão ZikaFunk.net, o terror da divulgação